É do pessoal, Eduardo Cunha, você é um gangster, e o que dá sustentação, e o que dá sustentação a sua cadeira, cheira a enxofre... ... vai estar nos livros de história como um juiz, como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão, é isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e apesar dos gritos, um juiz ladrão...